O ano começou e a Bauhaus Brasil conta com ambientes educacionais especialmente preparados para aprender através da ação, com elevado número de alunos atendidos e muitas histórias de sucesso profissional. Renê, fala pra gente sobre o concurso de bolsas que acontece agora em janeiro. Oi Gabi, sim, a Bauhaus Brasil nesse mês de janeiro, aliás nesse sábado dia 25, às 9 da manhã vai estar realizando o concurso de bolsas, onde a Bauhaus oferece bolsas de até 50% em mais de 30 cursos. Tem todos os cursos na área de arquitetura, como AutoCAD, Arquicad, Revit, ou na área de artes visuais, como fotografia, desenhos para adultos, crianças, né? Então é isso pessoal, inscrevam-se pelo site www.escolabauhaus.com.br ou liguem 3636 9291. Venham fazer a diferença, faça a diferença, faça a Bauhaus. Uma nova escola para um novo mundo. Acesse o site www.escolabauhaus.com.br Faça a diferença, faça Bauhaus.